Aparecei meus irmãos, eu sou a Diácona Isaline, faço parte da Catedral do Espírito Santo, liderado pelo Reverendo Adão Santos e Bispa Eguimara, na qual está trazendo um grande avivamento para a região do Cariri. Venha você também fazer parte desta obra, Catedral do Espírito Santo, um São Poder e Glória.